Contrações do Rob particular Vamos, 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 vamos. Ué, vambora, vambora, vambora! Vai, vai. Olha pra cima, olha pra cima. Vamos, 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 vamos. Isso! Vambora, vamos, 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 vamos. Vai. Ué, vambora, 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 vambora! Isso aí, mano! Um bar, um bar, um bar, um bar, um bar. Um bar, um bar, um bar. Um bar, 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 um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar, um bar. Um bar, um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar. Um bar, um bar, um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar. Um bar. Um bar. Um bar. Um bar, um bar. Um bar, um bar. Tchau.